Estreitar as cidades irmãs em respeito a essa ancestralidade, a cultura, a paz, que tanto a gente precisa preservar e zelar cada vez mais, para nós é muito importante. Eu em São Caetano, estava dizendo ao Jorge, logo quando cheguei para trabalhar na cultura, fui conhecer, já tinha ideia de criar o circuito religioso lá também, como temos aqui em Ribeirão Pires, e fui conhecer as igrejas ortodoxas ucranianas, uma que tem na rua Oriente e na rua dos ucranianos. E fui atendido por uma criança, acho que na época de 12 anos, a Manuela, que vai estar aqui hoje com a gente na FIFI, e era pequena e uma riqueza de conteúdo, de conhecimento, que eu voltei para a secretaria, falei para o João Manuel na época, eu falei, João, estou impressionado e o João também não conhecia aquilo. E aí a gente começou a desenvolver aquele tema. E eu vou ficar muito feliz de hoje poder registrar uma foto com a Manuela, que me atendeu com 12 anos de idade e me mostrou a cultura ucraniana.